Governo Correia do Sul e Rússia e Embaixador Coreano e Timor-Leste se apoia o Governo Timor-Leste para o desenvolvimento do recurso humano para o ensino secundário técnica vocacional e Timor-Leste. Segunda-feira, a ministra da Educação Dulce de Jesus retém visita a cortesia Rússia e Embaixador Correia do Sul e Timor-Leste Sim Mantaek, na diretora Coica e Timor-Leste e na salão Vila Verde de Lei. E reencontro ne qualia conaba a cooperação nebe antes ne Correia foona maitimor-leste nebe laona e ratinan rihonrua sanulores enrua Ministra Educação Dulce de Jesus hateten, Governo Correia apoio centro impressão rode produz livro, fareona ba escola e timor-leste no agora continua projeito rua nebe foco ba ensino secundária técnica vocacional becora Colia conaba a cooperação nebe durante ne, Governo Correia foona maitimor-leste Especialmente e a área de educação, e te botes ratene carica e a ser retina em 2012 e apoio do centro impressão botida, macora xinidadau Continua hallo impressão livro sira nebe maitimor-leste e tafa reona ba escola sira território tomac. E moch o rincolia e moch projeito rua nebe macá Agora lau hela e ba lo completa ona, mac projeito distribuição de livros completa ona E no moch apoio continua ba, ia ensino secundário técnico vocacional becora Ma e be, embaixador, mos fote ponto e da importante cata Iha ensino secundário geral técnico vocacional becora Ministro de Educação precisa taumata a tu garante cata ni funcionamento ne la rolo los E moch agora darau, ia voluntari sira nebe mac, coloca na escola neba Enta o Ministro de Educação a mi fote responsable de tomac A tu garante cata apoio nebe mac, tau re ensino secundário técnico vocacional becora Ben la rodi a cliu Este sim mantai que afirma, governo corea hakara continua forma recursos humanos Li huzi formação lian corea ba estudante no joven sira A tu garante cata apoio nebe mac, tau re ensino secundário A tu garante cata apoio nebe mac, tau re ensino secundário Ida maca, educação era sic Ida seluc, sao de eze seluc masa a mi fote mac, a guarda da o projeito balonave amefoca mac a siro polo de an sei no to 5g eze ene be for apoiu merenda escolar ba estudante sira a educação sanitária, mori sanitária e escolas. Eu sou o Silêncio do Ministro, quando vai ao Programa de Capacitação Recursos Humanos Timor-Leste, eu sou o plano de serviço muito para o apoio ao Timor-Leste e a área de capacitação recursos humanos. Também em Itabocera, a Coreia tem desenvolvido agora um fator determinante para a educação. Então, eu acho que você replica a experiência na Coreia e você faz isso e molestia para o apoio ao Timor-Leste. Eu acho que é melhor que você faça o processo de implementação para o programa e a escola se deu fixo e para a parte da rua se faz discussão em Laran. Verónica Barros, Miguel da Costa, RTT Ali. Oi, telespectadores, você tem informações agora e não factuais. que você inscreva no canal e não esqueça de botão de notificação ou de fazer um comentário no Fai Tutan Bamedia Cero.